Até por causa da recomendação da Unesco sobre recursos educacionais abertos, os recursos educacionais abertos são um problema para universidades de todo o mundo. As estratégias desenvolvidas para isso são diferentes. Existem documentos e medidas de estratégia nacionais e a nível institucional. Em primeiro lugar, trata-se do compromisso com recursos educativos abertos e isso é importante. O financiamento é frequentemente anunciado ao mesmo tempo. Isso geralmente envolve a construção de habilidades e infraestrutura para recursos educacionais abertos. Isso também inclui, por exemplo, sites onde você pode publicar recursos educacionais abertos, os chamados repositórios. Mas também pode haver ofertas que suportem pesquisas porque utilizam metadados. Conheço a Áustria particularmente bem. Portanto, neste vídeo, gostaria de descrever a situação no setor do ensino superior austríaco. Há alguns anos, um grupo de trabalho emitiu uma recomendação sobre recursos educacionais abertos nas universidades austríacas. Nos últimos cinco anos, muitos dos projetos então delineados foram implementados em projetos de redes universitárias. As quatro universidades participantes criaram suas próprias plataformas para recursos educacionais abertos. Os membros das universidades podem publicar e arquivar profissionalmente recursos educacionais abertos lá. Para que outros possam encontrar facilmente os recursos educacionais abertos, os metadados são coletados e tornados pesquisáveis. Você pode, portanto, pesquisar especificamente recursos educacionais abertos de universidades austríacas na plataforma. Algo que não existe em nenhum outro lugar do mundo. As universidades na Áustria também podem receber um certificado pelas suas atividades em recursos educacionais abertos. Para fazer isso, eles devem, entre outras coisas, demonstrar que possuem uma estratégia e uma forma de publicar profissionalmente recursos educacionais abertos. E é importante provar que têm parentes competentes. Existem agora mais de uma centena de pessoas que frequentarão uma formação contínua abrangente. A Áustria também publicou uma estratégia nacional de Open Science, que aborda de forma proeminente os recursos educacionais abertos. Quanto à situação na Áustria, noutros países, os recursos educativos abertos no ensino superior também são promovidos de forma diferente. Dentro de alguns anos, veremos quais medidas foram particularmente úteis. Pela minha experiência, posso relatar. Isso não acontece rapidamente. E todas as partes interessadas têm de estar envolvidas. E todos devem compreender por que é que o acesso aberto e gratuito aos recursos educativos é tão importante para o ensino superior e para a sociedade. E todos devem compreender por que é que o acesso aberto e 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 o acesso aberto. E todos devem compreender por que é que o acesso aberto e o acesso aberto e o acesso aberto e o acesso aberto.